Aê, é o M10 DJ Jojo, vai segurando hein Bang, 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 bang Aê novinho Bola baixinho e balança a bundona Bang, bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang, bang Isso é baile do Jojo, monta as chuca, pede a linha E eu vou caçar, sarrando nas novinha Eita rabita que bate no chão, eita bundona que bate palminha Eita rabita que bate no chão, eita bundona que bate palminha Eita rabita que bate no chão, eita bundona que bate palminha Que é bailão, bailão que é bailão, bailão É baile do Jojo e essa é a movimentação Que é bailão, bailão que é bailão, bailão É baile do Jojo e essa é a movimentação Levanta o meu copo e tu desce bundão, desce bundão, desce bundão Eu levanto meu copo e tu desce bundão Desce bundão, desce bundão, desce bundão Eu levanto meu copo e tu desce bundão Desce bundão, desce bundão Eu levanto meu copo e tu desce bundão Desce bundão, desce bundão Bola baixinho e balança a bundona É o M10 DJ Jojo Não vai Vem, vai segurar Não vai Isso é baile do Jojo Onde a chuca perde a linha Isso é baile do Jojo Onde a chuca perde a linha Eu vou coçar Sarrando nas novinha 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 Eita rabita que bate no chão Eita bundona que bate palminha Eita rabita que bate no chão Eita bundona que bate palminha Eu vou coçar Sarrando nas novinha E eu vou passar, carrando nós novinha Eita a aberta que bate no chão, eita a bundona que bate palminha Que é bailão, bailão que é bailão, bailão É baile do Jojo e essa é a movimentação Que é bailão, bailão que é bailão, bailão É baile do Jojo e essa é a movimentação Levanto meu copo e tu desce bundão, desce bundão, desce bundão Eu levanto meu copo e tu desce bundão Desce bundão, desce bundão, desce bundão Eu levanto meu copo e tu desce bundão Desce bundão, desce bundão Eu levanto meu copo e tu desce bundão Desce bundão, desce bundão Fala faxinha e balança bundona É o M10 DJ Jojo Não vai Vem, vai segurando, hein Não vai